Cada vez o consumidor está mais exigente e a concorrência maior. O desafio para as empresas na área do comércio é buscar qualificação em atendimento para atender então aos seus clientes que vai fazer toda a diferença na hora da venda. O Senac Erestig em parceria com algumas empresas então buscou ofertar cursos nessa área para qualificar mais os profissionais no atendimento. A gente está recebendo no Câmara a entrevista de hoje o Leandro Bianchi, que é o diretor do Senac Erestig, e também o Giago Terres, aluno da primeira edição deste curso do Senac. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Gisele. Boa noite, Jean. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. É uma satisfação estarmos aqui nessa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, Leandro. É um prazer ser convidado para estar aqui também presente dando essa entrevista. Bom, Leandro, inicio com você então, te perguntando o que esse curso desenvolve, quais as atividades que são desenvolvidas neste curso que o Senac ofertou. Bom, Gisele, além de todos os produtos, todos os cursos que o Senac trabalha, nós detectamos aí, a partir do final, do começo do ano, de 2016, algumas pesquisas e algumas lacunas no atendimento em Erechim. E, como sendo um braço operacional que é responsável pela capacitação profissional dos vendedores, do atendimento do comércio, através do SIN de lojas e em parceria com o SIN de comerciários, procuramos ofertar esse curso que é o curso de Arte de Atender e Vender, para qualificar cada vez mais os profissionais da área de vendas, do atendimento do comércio de Erechim. Então, esse curso, ele prioriza, nos seus quatro encontros, a motivação e sucesso na vida e na carreira, então, o autodesenvolvimento, que o vendedor tenha uma atitude vencedora, uma atitude de realização profissional, de relacionamento interpessoal. No segundo encontro, a apresentação pessoal, como que ele vai se portar, a apresentação pessoal é o cartão de visitas na venda, como é que vai abordar melhor o cliente, como é que ele vai fazer esse primeiro contato. Técnicas de vendas no terceiro encontro, em negociação, e aí sim, já instrumentalizar para a prática. E no último encontro, marketing e vitrinismo. Então, são dicas de como colocar o seu produto em evidência, como ampliar as possibilidades de venda. Então, em síntese, essa é a ideia do Arte de Atender e Vender. Cada edição é dividida em quatro etapas, então? Em quatro etapas. São quatro encontros, quatro noites, com profissionais qualificados, que vão passar todas essas dicas aí aos alunos. E como é que vocês organizaram isso, então, Leandro? Vocês foram no comércio buscar, ver o que mais o cliente está sentindo necessidade? Como é que foi organizado esse curso? Isso na percepção, nossas conversas com empresários, com lojistas, com o próprio sindicato, o sindicato de lojas, os sindicomerciários. Então, esses contatos nos municiaram de informações para que a gente pudesse focar nessas atividades. Então, lacunas que se tinha no atendimento. Foi concluída a segunda edição do curso. Isso, Leandro. Teve mudanças da primeira para a segunda? O curso tem uma sequência? Ou são edições individuais? Não. Todo o conteúdo do primeiro e do segundo foram os mesmos. Claro que alguns aprimoramentos sempre existem, de uma edição para a outra, mas, em síntese, são os mesmos conteúdos. Os profissionais, então, eles trabalham esses conteúdos de forma dinâmica, de forma prática, instrumentalizando o aluno, o participante, para que ele possa aplicar aquilo diretamente no seu trabalho. Vocês fazem acompanhamento aos alunos depois do curso? Dão uma pesquisada, vê o que fluiu, o que está faltando, talvez? É, procura manter esse contato, nós estamos esperando uma amostragem um pouquinho maior, nós estamos na segunda edição, ele está se consolidando ainda, está caminhando muito bem, mas se prevê, sim, uma pesquisa com esses egressos aí. O curso pode sofrer modificações ainda ou ele está já fechado? Nessa edição, nós temos agora, em 2016, prevista três edições, duas já ocorreram e uma terceira que ocorrerá em novembro, como falaremos adiante. Em 2017, nós estamos pensando em aprimorar isso, como módulos talvez um pouco mais avançados. Então, esse é o aprimoramento que, a princípio, estamos vislumbrando nesse momento. Gê, quais os resultados que você sentiu, apresentados pelo curso? Os resultados foram muito bacanas, né? A metodologia usada no curso ajudou bastante na hora da gente identificar a necessidade real do cliente, o que realmente ele procura, quais são os métodos que a gente pode utilizar na hora da venda, porque o cliente, hoje em dia, para você conseguir satisfazer ele, ele chega no balcão de atendimento, ele se direciona a uma loja já com uma intuição e um pré-conhecimento do produto que ele está querendo comprar. Então, você apenas estar sabendo ou você querer impurar um produto não é bem assim, né? Então, você saber lidar, conhecer bem o seu produto, né? Isso o curso nos ensinou bastante, o que se alentou bastante, ensinar, nos ensinou também bastante a questão do pós-atendimento, né? Da pós-venda, ter aquele contato com o cliente depois da venda, né? Então, teve muitas coisas que a gente conseguiu, em cima do curso, estar melhorando no nosso dia a dia, lá na hora da venda e tudo mais. E essa necessidade que realmente me chamou bastante a atenção, como o curso, a metodologia dele era bem dinâmica, ou seja, todo mundo conversava com todo mundo ali na sala, né? E não era só de um único ramo, né? Então, o comércio pegou vários vendedores de muitos ramos do comércio, né? Então, a experiência que eu tinha no meu ramo ajudou você no seu e vice-versa, né? Então, a gente teve uma troca de experiência muito boa, né? Então, essa foi a parte bacana do curso. E na sua percepção, o cliente também sentiu isso? Sentiu a diferença no atendimento? Olha, vou te dar como exemplo, né? Onde eu trabalho, a gente fez, eu e mais dois colegas, né? Então, a gente tentou junto, a gente discutiu, a gente tentou junto criar um método um pouco diferente na abordagem e na hora do atendimento, baseado naquilo que a gente aprendeu no curso. Então, os nossos clientes, sim, eles sentiram uma diferença. A gente começou a fazer uma análise na hora da venda, na hora do pós-vendas, né? Então, a gente conseguiu sentir esse resultado positivo depois do curso. A gente passa ali, o comércio está sofrendo bastante com a crise, né? A nível nacional e você acha que esse curso é uma influência positiva? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É uma influência muito positiva, né? O cliente, além de você ter uma concorrência alta, né? E nós hoje, digamos assim, o atendimento, o fato do atendimento em si, ele representa mais de 50% na hora da venda, né? Você pode ter o melhor produto da cidade, mas se você não ofereceu um atendimento adequado, um atendimento à altura, um atendimento bom para o seu cliente, ele vai abandonar você e vai no próximo concorrente que dá um atendimento mesmo que o produto seja inferior. Então, hoje, não basta ter o melhor produto, você tem que ter um atendimento qualificado, um atendimento de boa qualidade. Gisele, complementando isso que o Jean fala, é o mundo globalizado, né? Nós temos a internet e as opções de compra pela internet, então, realmente, como o Jean falou, esse atendimento, de fato, faz toda a diferença, porque os produtos, às vezes, estão disponíveis pela internet ou na concorrência local ou em outros locais. Então, a venda é que vai fazer também toda a diferença no mesmo a compra. A fidelização, a parte de instrução da venda, né? Então, isso é muito importante também. A sua avaliação, então, o curso está sendo, está oferecendo resultados positivos também. Sem dúvida, sem dúvida. Esse curso, ele partiu, como eu citei antes, de uma iniciativa do Sindic Lojas e do Senac, e em parceria com o muito importante do Sindic Comerciários, para fortalecer casos como o do Jean, que já estão no mercado de trabalho, para aprimorar a venda dele, e aprimorando a venda do Jean, aprimorando o seu serviço, fortalece o empresário, fortalece o Jean, que é um comerciário, e é um ganha-ganha. É uma situação onde todos, todos saem lucrando, saem com benefícios desse projeto. Jean, quando, como surgiu o interesse ou a necessidade em participar de um curso como esse? Olha, a gente ficou sabendo do curso mediante o CDL, o Sindic Comerciários, nós recebemos o e-mail de contato deles com o curso, e já de iniciativa, a gente se cadastrou para estar fazendo o curso, porque a gente, nós pensamos da seguinte forma, por mais que você saiba, sempre falta alguma coisa para você aprimorar, então você nunca pode dizer, não, estou 100% satisfeito com aquilo que eu sei, então você sempre tem alguma coisa para estar melhorando. Então foi em cima disso que a gente buscou esse conhecimento, esse conhecimento a mais em estar fazendo o curso, e são experiências, cada dia que a gente vive é uma experiência a mais que a gente toma, é um conhecimento que a gente agrega, então esse curso só teve a ajudar com certeza. Já estava aguardando uma oportunidade como esta ou ali no momento em que recebeu o convite, disse, não posso perder? É que assim, a gente sempre está aberto a oportunidades, então surgiu a oportunidade ali, a gente sempre faz um esforço, então se, não é todos os dias da semana, não é toda semana que a gente tem aquele período vago, mais ou menos faz o esforço para ter, então a gente, quando você quer algo, que aparece a oportunidade, você faz, então se você está aberto a oportunidade, apareceu o curso, a gente acabou fazendo, então, e obviamente a gente estava também de atrás de algum curso que nos qualificasse, ou que nos desse uma ideia da dimensão maior, de como está o mercado ali fora. Seu conselho então para o pessoal de casa, é para que o pessoal procure e faça também o curso, o pessoal que já atua na área ou que tem interesse em atuar, você acha que ele é interessante? Com certeza, com certeza, eu aconselho muito o curso, hoje a gente poder ver que o cliente, que ele busca o atendimento na loja, especificamente na loja, já é um grande benefício para o lojista, porque se hoje você pega, temos a internet ali, que está massivamente em cima do cliente, se o cliente deixou a internet de lado e buscou atendimento pessoal, é porque ele quer ser atendido por alguém, porque ele quer aquele contato pessoa a pessoa. A pessoa que quer comprar pela internet, ela vai simplesmente comprar pela internet, então isso o curso nos ensinou bastante, que valorizar o cliente que põe o pé dentro da nossa loja, e eu recomendo muito o curso, ele é muito bom, muito gratificante, você aprende muito, a dinâmica que a gente usa, essa troca de informações dentro, ajudou muito também, então você não é um curso normal, digamos assim, que você faz, é um curso que a dinâmica dele, faz você interagir com os professores, que também são super capacitados, com os outros colegas ali, então é muito interessante. Tem o seu diferencial. Tem o seu diferencial. Bom, a gente falou então, quanto aos resultados ao cliente, que é o que nos interessa, é claro, mas falando um pouquinho dentro da própria empresa ali, você sentiu que você conseguiu atingir o seu objetivo, quanto aos seus superiores também? Olha, a gente fez um estudo, uma análise de como estávamos no nosso atendimento anteriormente e com as mudanças como ficou, né? Então, como nós, como a gente tinha falado anteriormente, a gente fez em três pessoas o curso lá da empresa, a gente sentiu, né, que o cliente, ou ele ficava mais tempo dentro da loja ouvindo o que você tinha para falar, a gente buscou um conhecimento maior do produto que a gente tinha para oferecer a ele, né? E, obviamente, mais informações não forçando a venda, mas deixando ele a livre escolha, né, da compra ou não daquele produto, mas sabendo que se ele comprasse conosco, ele ia ter todo o suporte necessário para o uso daquele produto, né, que seria o pós-vendas. Então, a gente sentiu com certeza isso, a gente fez uma análise, a gente trabalhou em cima disso, os superiores também, obviamente, sentiram uma diferença, eles viram que a gente estava fazendo um trabalho diferenciado, né, e isso deu resultado positivo. Que bacana. Depois do intervalo, a gente volta a falar em qualificação e atendimento, hoje recebendo o Leandro Bianchi, diretor do Senac Erechim, o Senac está ofertando esse curso, então, e o Giago Terres, que participou da primeira edição do curso. Não saia daí, a gente volta rapidinho depois do intervalo. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Vem até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no Balcão da Cidadania. No setor de achados e perdidos, estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores, a serviço da comunidade. O que é a política? Conjunto dos fenômenos e das práticas relativas ao Estado ou sociedade. Arte e ciência de bem governar, de cuidar dos negócios públicos. Democracia. A democracia surgiu como sistema de governo na Grécia, tendo a cidade de Atenas como origem. No século V a.C. teve o seu apogeu. A palavra democracia tem origem no grego DEMUS, OVO, Kratos, Governo. Acompanhe o trabalho dos vereadores. Sessões plenárias ordinárias todas as segundas-feiras, às 19h. Pela TV Câmara, através do canal 16 da NET. Pela internet, através do site www.erexin.rs.leg.br ou pelo telefone 2107-7100. Estamos de volta com o Câmara Entrevista de hoje, através da TV Câmara. Hoje falando, então, em qualificação e atendimento. A gente está recebendo com muito prazer o diretor do Senac, Erexin, Leandro, e também o Jean, que atua, que trabalha no comércio aqui de Erexin. Voltando a falar desse curso, então, que o Senac está ofertando, qual é a duração do curso? Os x-deles são 12 horas. Normalmente é de segunda a quinta-feira. São, como falei antes, quatro encontros. De três horas cada um. Então, são 12 horas no total. Uma semana, então? É quatro dias, quatro noites. Essa é uma sistemática também, conforme o Jean comentava antes. Ele é um curso rápido, com o essencial e bem dinâmico e que instrumentaliza o, dá ferramentas para o participante aplicar no seu dia a dia. Quem pode participar do curso? O público, o público foco principal são os comerciários, de modo geral. Então, associados dos sim de lojas, vinculados aos sim de comerciários e em excedendo essas vagas ao público, de modo geral, que queira se qualificar para o mercado de trabalho. Então, a prioridade seria para associados dos sim de lojas e sim de comerciários. E as vagas excedentes podem ser preenchidas pela população, de modo geral. Ok. Aqui você fala em vagas excedentes. Quantas vagas são ofertadas nesse curso? São 25 vagas a cada edição. Nós optamos por turmas não muito grandes, na medida exata para se ter dinâmicas, como o Jean falou. Então, o curso é bastante focado em cima de dinâmicas. Então, elas são turmas de médio porte, 25 vagas, para se ter uma possibilidade de não ser turmas muito grandes, mas na medida certa para uma boa execução. Com essa quantidade, conseguiram atender a procura? A procura, temos uma lista de espera, temos uma lista de espera nas duas edições. A invasão é muito baixa, um ou duas em cada edição. Agora, a partir do dia 22 do DS, estão abertas as inscrições para a nova edição, que é a coisa que ocorre ali em novembro. e a nossa ideia também é chegar lá no final do ano com as vendas do comércio, com o comércio qualificado. Então, já fica de antemão aqui o convite para que as empresas e os comerciários e a população procurem e deixem o seu nome na lista de espera lá. Como é que o pessoal pode fazer para se inscrever, então, Leandro? Nós temos duas unidades. Nós temos uma unidade aqui na Praça da Bandeira, número 26, aqui no centro aqui de Erechim. Outra unidade é na Rua Aratiba. Então, em qualquer uma das duas unidades do SENAC é possível fazer a sua inscrição. O curso é gratuito? Tem custo? São dois quilos de alimento não perecível que são doados para a Mesa Brasil do SESC. Então, é um valor simbólico. Você falou no período de inscrições para o próximo. Ali já tem data para o início da próxima edição? O início da próxima turma é no dia 7 do 10. Desculpa, perdão. 7 do 11. De 7 a 10 do 11. 7 a 10 de novembro. Tá certo, então. E quais os profissionais que ministram este curso, então? São os mesmos e todas as edições? São os mesmos da professora Daniela Luisa Torriani, que é qualificada na parte de vendas. Ela é ministra cursos aí em Erechim, Passo Fundo, Carazinho e é profissional do SENAC, especializada na parte de vendas. E a professora Nileia Chiodeli, que é a nossa coordenadora do curso técnico em administração. Então, como falamos antes, são profissionais altamente qualificados para passar os ensinamentos aos alunos. Todas as aulas acontecem no SENAC? Teoria e prática? Gisele, elas acontecem no prédio do CIN de Lojas, que é aqui na Nelson Wellers, na sala de eventos ali do CIN de Lojas. Então, todas as noites lá. E como é que funciona? Cada etapa, uma etapa é teoria, outra é prática, é mesclado isso? Como é que funciona a estrutura? Eu... Praticamente todas as aulas são mais dinâmicas, né? A ideia é que se passe uma teoria rapidamente, né? E que se vá para atividades práticas e dinâmicas para... Claro que toda prática tem que ser fundamentada em uma teoria, mas a ideia é que seja bastante dinâmico e bastante prático. Você pode falar um pouquinho, Gio, de como que foi quando você participou da primeira edição? Foi basicamente assim. A teoria e a prática elas se misturam em cada aula, né? Então, a primeira noite de aula foi justamente aquilo que eu acho que todos nós devemos buscar para executar indiferente da atividade que a gente vem a fazer, né? Que é buscar uma motivação ou buscar um desejo, você almejar. Então, você... Nós estudamos isso na teoria e colocamos isso na prática, né? Na segunda noite foi a apresentação, então a gente teve uma mescla cada dia, a cada noite do curso focado no assunto que a gente estava pretendendo estudar era estudar da teoria e a prática junto, né? Então, isso que deu um resultado interessante no curso porque teve as duas juntos aí. E é direcionado também no princípio ou no geral, mas depois é direcionado para cada área de atuação? É direcionado, sim, para cada área de atuação porque não tem como você fazer minuçosamente para cada área em si, né? Mas tem como você pegar a base e fazer com que ela se molde para cada um, né? Então, se você entender que você de um bloco de tijolo consegue construir um prédio, uma casa ou um muro, né? Você ter ele já é o suficiente, né? Basta você saber modelar ele e construir aquilo que você quer. Então, o conhecimento nos foi dado e a gente modelou ele em cima de cada necessidade que a gente teve no nosso dia a dia, nas diferentes áreas do pessoal que teve lá nas quatro noites participando. Para qual área no mercado do comércio que é ofertado isso, Leandro? A vocação do SENAC e da Fé Comércio e do seu braço local de lojas é a venda varejo, né? Então, é a venda varejo. Então, aí, comércio de tintas, alimentos, roupas, né? E etc. Em geral. Isso. Voltando a falar um pouquinho de lá dentro na hora do atendimento ao cliente, como é que é quando o cliente chega na hora? Tem que fazer uma leitura do cliente, procurar conhecer um pouquinho o que ele está procurando, mas do que ele prefere, o cliente gosta de falar mais. Como é que funciona isso? Você já consegue, se você tem uma distância de uns 4, 5 metros do cliente, você consegue manter essa distância, se no momento que ele entra no seu estabelecimento, você já consegue fazer uma leitura corporal dos movimentos dele muito clara. Se ele está apreensivo, se ele já vem com conhecimento, se ele está um pouco retraído, né? Então, em cima de cada cliente que você vai trabalhar de uma forma diferente, né? Se o cliente vem com aquele passo mais apressado, digamos assim, você sabe que você tem que dar respostas rápidas, curtas, com bastante informação, porque ele processa rápido, ele veio com um problema, ele quer que você resolve, ele quer ir embora. Então, esse é um tipo de cliente. Aquele cliente que vem calmamente, você não pode atender da mesma forma. Você tem que atender ele de forma mais calma, mais tranquila. Aquele cliente que vem de cabeça baixa, com os braços cruzados, você tem que saber que você tem que trabalhar em cima disso, você tem que descruzar os braços dele antes de mais nada, né? Porque ele não está receptivo à informação, tem que levantar, pelo menos, a cabeça dele, porque ele não comece a pensar coisas ruins, né? Então, você tem que fazer com que ele abra o campo de imaginação dele. Então, em cima disso, a gente vai trabalhando em cima de cada cliente e depois sim a gente começa a desdobrar as questões do porquê que o cliente veio dentro da nossa loja, o que ele está procurando, quais são as necessidades dele, né? Então, em cima disso, a gente vai... Cada cliente é, digamos assim, uma pequena batalha para você enfrentar, né? E com certeza lá no final você vai tirar pontos positivos, negativos, mas em suma é positivo, né? Porque sempre experiências são positivas, né? Que bacana. E isso você conseguiu durante a sua experiência, no trabalho, ou o curso ofertou essas técnicas também? Alguma coisa eu já tinha e o curso ajudou isso, sabe? O curso despertou, digamos assim, a necessidade de eu colocar isso cada vez mais em prática, né? Então, no geral, o curso nos deu as informações fantásticas do público-alvo, né? Uma questão bem interessante que, como eu falei anteriormente do cliente, que me chamou muito a atenção é a questão de nós sabermos valorizar o cliente que põe o pé dentro de uma loja, né? Então, hoje, basicamente, são muito poucas coisas que o cliente não tem acesso, que nós, no geral, não temos acesso pela internet. Então, se a gente foi em alguma loja porque nós temos, nós queremos, nós temos a necessidade de um contato pessoal com alguma pessoa, né? E nada mais frustrante do que você chegar para ter esse contato pessoal e você não ter esse contato pessoal, você não ter um bom atendimento, você não ser bem recebido numa loja. Então, isso, de fato, acaba machucando, né? O seu conceito perante aquela loja, perante aquele empresário, perante aquele vendedor, né? E, dependendo da experiência que cada um de nós, cada um do público, em geral, tem na loja, é aquela velha história. Um cliente bem atendido fala para cinco. Um cliente mal atendido corre dez quadros beirando em voz alta para todo mundo, dizendo que não foi bem atendido em tal estabelecimento. Então, a gente tem que cuidar muito isso. Isso não é o cliente ali fora, isso somos nós mesmos, que também fizemos isso. Então, nada mais do que a gente tirar das experiências próprias e colocar em prática. Existem técnicas para te agradar o cliente, mesmo que ele não foi agradado pelo produto? Tem, tem. Tem inúmeras técnicas de você agradar o cliente. Se o cliente vem com uma necessidade que, no momento, você não consegue solucionar, você não consegue solucionar da maneira que ele procura, e você sabe que você tem meios e formas de solucionar, você procura dentro daquela necessidade para fechar a venda. Se o cliente vem com uma necessidade, vamos citar um exemplo, o cliente vem com uma necessidade de comprar um sapato no meu estabelecimento, mas eu não vendo sapatos. Mas eu posso indicar para ele, eu posso dizer para ele, olha, eu tive uma experiência positiva, assim, assim, assada em tal estabelecimento, ou você saber direcionar o cliente. Se o cliente veio e ele acabou ficando meio perdido e acabou entrando na sua loja, comprando um produto que você não tenha, porque ele não tem referência daquele produto. Então, se você puder direcionar aquele cliente, ele vai ficar com uma imagem positiva de você. Então, mesmo que você não consiga satisfazer o cliente com aquilo que você tem, você sim pode, todos nós temos condições de satisfazer ele de outras formas. não necessariamente vendendo para ele. Mas com o atendimento. Mas com o atendimento. Muito bem, para a gente fechar rapidamente, nosso tempo está esgotando, Leandro, convite para o pessoal que não fez o curso ainda, da importância desse curso. Bom, Gisele, eu gostaria de destacar agora para finalizar, que essa é uma ação, pela primeira vez, é uma ação sistemática que está ocorrendo em parceria, então, como eu falei antes, CIN de Lojas, CIN de Comerciários e SENAC, ela acontece, aconteceu esse ano em três edições, ano que vem nós teremos, não temos as datas ainda, mas acontecerá uma a cada trimestre, então, quatro edições, então, é algo sistemático que pretendemos manter nessa aproximação dessas três forças, que são CIN de Lojas, CIN de Comerciários e o SENAC, com o objetivo de qualificar cada vez mais o atendimento de Elixim. Eu gostaria de deixar o telefone do SENAC à disposição para maiores informações, então, 3522-2999 e convidar todos que ainda não participaram e que pretendem se qualificar, o momento é bem importante, nós temos aí também uma grande quantidade de pessoas desempregadas que podem buscar nesse curso uma oportunidade para se qualificar e voltar ao mercado de trabalho. Ok, nós agradecemos a participação de vocês, então, no programa de hoje com essas informações bastante relevantes para a nossa comunidade. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Agradecemos também a tua companhia, amigo telespectador, e te convidamos para que você sempre fique ligadinho na TV Câmara. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Agradecimentos também Um forte abraço e a gente se vê por aí e já